Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco. É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos. Vem pra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games. Olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é a Sonange. E o vídeo de hoje é aquela discussão que a gente sempre tem. E o assunto é, será que jogos single players hoje em dia está desvalorizado mediante jogos multi players? Será que vale a pena a gente pagar o mesmo preço de um jogo single player a um jogo multiplayer? Então, vamos aqui comentar sobre essa questão. Bem, essa discussão surgiu a partir de uma conversa que eu tive com um amigo meu. Eu não estou querendo meter pau nesse amigo meu, mas ele levantou uma questão, na verdade eu levantei essa questão. Ele estava comentando, né, do Hellblade, que eu fiz vídeo e tal, e eu estava tecendo uma série de elogios ao jogo. E ele simplesmente jogou uma frase bem pejorativa, dizendo que... Ah, eu não vou gastar 50 conto com esse jogo não. É, não gasto mais dinheiro com jogo single. E eu fiquei um pouco bolada. Eu vou admitir, vocês me conhecem, eu fiquei um pouco bolada. Mas é normal quem já conheça minhas lives. Eu acho saudável a gente discutir com respeito, mas comentar sobre essas coisas. E eu sou que nem papo de boteco. Quando eu estou ali falando, eu falei, cara, não, nada a ver. Eu acho que jogo single player tem tanto valor com jogo multiplayer. Mas eu não quero só impor a minha opinião. Eu quero discutir com vocês e eu quero que vocês comentem aqui, dê like no vídeo. E vamos espalhar esse vídeo para vários gamers, para a gente ter essa ideia. Por que que jogos single players agora estão talvez um pouco mais desvalorizados? Muito por conta do preço dos jogos. Pelo menos no mercado nacional, os preços dos jogos estão bem caros. Até mesmo, vamos dizer, o conteúdo viste e tal, está tudo meio que nivelado. O jogo por si só, ele tem que ter um preço padrão. Jogos de, se eu não me engano, agora eu vou falar o padrão americano. Jogos triple A de consoles, PCs e tal, normalmente são 60 dólares. Os de console, vou colocar aqui dos consoles. Triple A é 60 dólares, independente se for multiplayer ou não. Os jogos de portátil, tipo 3DS, são 30 dólares, se eu não me engano, os triple A. É 30 dólares. Jogos indies, daí o preço varia no caso, ali do Hellblade, é 90, acho que na PSN e no PC, é 50 reais. Para um jogo independente. Mas com nível de triple A, eu já trouxe vídeo ontem, está aqui. E está o mesmo preço, mas quando você tem 200 e poucos reais, ou 180, depende do preço, você vai gastar esse jogo jogando com os amigos, você vai gastar esse dinheiro comprando Overwatch, ou você vai gastar comprando qualquer outro jogo pago online, ou você vai gastar comprando Crash, por exemplo. Eu não acho que tenha valor menor ou maior. Claro que num país onde a gente tem uma limitação financeira, uma crise econômica, a gente precisa pesar na balança. E daí, aí que eu acho que depende de você, depende da sua rotina gamer. Eu, por exemplo, eu tenho alguns jogos multiplayer, eu tenho. Eu gosto muito de jogos de luta, eu jogo online, vocês já viram, eu vou jogando aí na live online com os meus amigos. Tekken 7, por aí vai. É jogos que tem single player e multiplayer. Eu vou lá e compro porque eu gosto de jogos de luta, eu gosto de jogar online jogos de luta. É o meu perfil. E eu penso, tem gente que ama Overwatch, vai comprar Overwatch, vai jogar Paladis, vai comprar outras coisas no Paladis. Ok, esse é o perfil do usuário, mas Crash? Crash é uma coisa que me toca. Eu gosto de jogar plataforma, eu gosto de jogar com uma boa história, eu gosto de jogo de RPG, que tem uma história, Final Fantasy XV. Então, eu vou comprar porque é o meu perfil de gamer. Agora, desvalorizar um jogo single, um jogo multiplayer, eu acho que é meio coerente porque ambos os valores de produção são tão altos quanto, porque precisa de ter desenvolvedores programando, precisa de ter, no caso, até um jogo específico online. Precisa ter servidor, precisa ter gente ali nivelando, tem um todo de um custo. Mas, para um jogo single player, também tem um custo de história, de character design, de uma direção de arte mais envolvida. Então, tudo tem o seu custo para aquele objetivo. Eu acredito que depende de você. Eu não vou aqui falar que o jogo multiplayer não presta, e eu não vou aqui falar que o jogo single player não presta. Para mim, não faz diferença. O que me importa é colocar naquele momento. Eu sou gamer e eu jogo de tudo. Como eu não sou muito fã de jogo de FPS multiplayer, eu ataco a um jogo de luta multiplayer. Claro que uma crítica dos jogos multiplayer que eu tenho é a falta de jogo de multiplayer local. Putz, eu sinto uma saudade de pegar vários amigos meus e jogar bastante aqui. Esse contato que a gente tem, eu sinto muita falta disso. Mas, daí, é outra questão. Eu sei que tem uma parcela de pessoas que não valorizam os jogos single players. Mas, eu valorizo muito porque, para mim, tem que ter história. E, é muito foda aquele jogo multiplayer que tem um bom single player. E, aqui, eu vou destacar um jogo que, talvez, muita gente não concorde. E, o cachorro, talvez, não concorde, né, cachorro? Mas, eu concordo. O LOL. O LOL, para mim, tem uma lore muito boa. Você pega cada campeão, dos 200 e milhares de campeão que lá tem do LOL, e, cada campeão tem a sua lore, tem o seu caracter design muito bem feito. E, o jogo é free. Free. Ele é free se você souber, se você for muito sinistrão. Mas, comprar skinzinha não é free, não. Então, o jogo é um multiplayer, de MOBA, né? E, tem uma lore muito boa. Eu acho que, quando a gente junta essas duas coisas, fica muito melhor. Eu sei que muita gente vai, talvez, me criticar, mas, eu gosto muito de Resident Evil 6. Apesar de não ter uma essência, a Chissa ter se perdido, é uma história. Vai. Ok, bacaninha. E, o multiplayer dele me fascina. O Coop me fascina. Então, por que não juntar uma lore boa com um multiplayer legal? Enfim. Mas, desvalorizar uma tendência, só porque, talvez, pra você é mais conveniente... Eu sei que tem dois pesos, duas medidas. A gente tem o dinheiro, a gente precisa ver as prioridades. Mas, depende do seu perfil de jogador. E, não se uma produção presta ou outra, não. Mas, eu quero saber a opinião de vocês. Se, realmente, vocês acham que o jogo multiplayer tá valendo mais a pena. O jogo multiplayer, hoje, é mais valorizado do que o jogo multiplayer. Ou, se você valoriza mais o jogo multiplayer do que o jogo multiplayer. Eu quero saber a sua opinião, os seus motivos. Eu deixei aqui a minha opinião e os meus motivos, sem escrutizar com ninguém. Eu não quero isso. Eu quero debate. Nós, gamers, a gente precisa fortalecer essa cena. Precisa debater. Como eu também falo de animes, falo de tecnologia. É um canal nerd, onde eu falo de cultura pop e nerdices. E, se você não tá inscrito, chega mais e se inscreva fazendo parte dos Ilustríssimos aqui. Sempre ativando o sininho. E, tem as minhas redes sociais aqui embaixo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!